Nerds e tudo, os fãs de jogos, aqui quem fala é o Ouro, analista de eSports. Muitos de vocês me mandaram mensagem pra fazer uma análise do Nino jogando com o Temper. Ele ficou um contra sete jogadores numa save final e acabou matando todos eles, ok? Então eu vou passar, vou fazer aqui vários pauses, vou fazer aqui vários comentários, assistir a jogada dezenas de vezes pra trazer o máximo pra vocês de detalhes interessantes, beleza? Ele tá jogando aqui com o Temper e com o Rhythm. O primeiro cara que pula ali da torre, ele rasga com a Ram 7, aproveitando o momento de vulnerabilidade do Meliante. Todos vocês sabem que no paraquedas você tá muito vulnerável. Outros momentos de vulnerabilidade, quando você entra no veículo, sobretudo, saia bem rápido. Quando você tá no rapel, quando você tá subindo escada também, né? Aquela escadinha de ferro, não escada de circular, enfim, de prédio. Então ele aproveita aqui, o correto seria o cara ter aberto o paraquedas perto do chão pra evitar esse momento mais exposto. Façam assim também, principalmente em safes finais, quando vocês estão mais vulneráveis. Ele mirou ali em cima da casa, o Rhythm falou com ele, é um cara só ali, mas ele sabe que tem gente na casa e é por isso que ele toma um cuidado que ele vai fazer aí na frente. 110 metros, esse prezinho de Ram 7, nossa, muito bem controlado. E ele fala, tô bem demais aqui, por quê? Ele tá numa situação relativamente boa de safe, relativamente centro, e ele tem cover. E se você olhar em volta, os únicos outros covers que ele tem possíveis aqui, que deixam em situação legais, são localidades que estão sendo marcadas pelo povo da casinha. Então ele não quer ir naquela direção, ele realmente não quer ir. Tá aqui de boa, né? Aguarda um pouquinho. Olha o que ele faz aqui, ó. Um pouquinho do control, né? Ficar fazendo assim, aquele pescocinho assim, ó. O que que rola? Você, enquanto dá esse pique, né? Essa olhadinha. Se você der o strafe retão assim, você periga tomar uma bala de sniper. Não é nunca nada demais você movimentar o máximo que você pode. Então nota o Nino que ele fica quicando aqui, ó. Quica, quica. Quase como se fosse um pombo, né? Fica com a cabecinha assim, ó. Fazendo a movimentação do pombo. Ele tá bem demais. O problema é que o gás fecha agora. Então, de uma localidade bem demais, ele passa a uma localidade que ele vai ter que rotacionar mais cedo ou mais tarde. E dependendo do tanto que ele demora pra rotacionar, os players chegam por essa área primeiro e vão marcar quem tá fora. O famoso porteiro da safe, né? Então ele decide rotacionar um pouco mais cedo, pelo menos pra ficar próximo das regiões de interesse. Aqui ele ainda tá no aberto. Ele vê o jogador. Se ele abre fogo daqui, primeiro, ele é pouco eficiente com a submetralhadora a longa distância. Segundo, ele tá no meio do aberto e não tem como desviar sem proteger de forma nenhuma. Ele já sabe que o cara tá ali, tá marcado em tempo real, de forma que ele possa surpreender o meliante. Aqui é até um pouco arriscado. Eu achei estranho, a princípio, quando eu vi. Porque ele deixa o cara se restando na sua frente, enquanto ele luta com o cara dentro da casa. Estunou, viu ali dentro. A princípio, pra nós, meros mortais, a gente não consegue acompanhar muito bem o que o Nino tá vendo ali dentro. Vale lembrar que profissionais usam monitores caros, monitores fodas, tá? Eu tenho a enorme sorte de ter um monitor desse, da Zoe, por exemplo, que é um monitor próprio pra FPS. E aí, nesse monitor, você tem um controle chamado Black Equalizer, que balanceia o contraste entre ambientes muito claros e ambientes muito escuros. Então, o Nino consegue ver ali dentro, mesmo que seja um cara vestido de rose humilhantezinho. O que, pra gente, é difícil de ver. Talvez vocês vejam um clipe e falem assim, ah, não dá pra ver nada e tal. A imagem que tá saindo na captura não é a imagem que sai no monitor dele. O monitor dele pode estar com mais saturação, pode estar com mais brilho, pode estar com esse contraste específico de ambientes fechados. E o que sai na live é a imagem da captura, que é a imagem que sai da placa de vídeo dele. A imagem que sai da placa de vídeo vai até o monitor, o monitor dá esse tratamento, é o que chega nos olhos do Nino. Então, ele vê o cara ali em cima, o cara tá quebrado, ele finaliza, joga a C4 e só aí ele finaliza o cara do chão. Isso que, pra mim, é difícil de fazer. Isso é difícil de fazer. Por quê? Você tem que ter na sua cabeça o tempo do resto do cara. Porque senão, você tá lutando com o cara dentro da casa, o cara do seu lado te resta e te rasga. E você vê que o Nino tem na cabeça ali os 4 segundos do cara rodando o self-hash. 4, 5, 6, não sei quantos segundos exatamente são, mas o tempo do self-hash tá ticando. Ele deita o rapaz dentro da casa, finaliza o de fora e é em mais um lugar onde o contraste do monitor entra. Você não tá vendo o cara ali dentro, eu também não. Mas ele tá de rose e o Nino consegue ver. Aqui tem um pouquinho da luz da janela e muito importante, velho. Esse vault na janela é uma dessas ações que te deixa vulnerável também. Você não consegue responder enquanto o seu personagem tá fazendo a ação descalada. Porém, o Nino, ele tanto vê o meliante e não pula pra dentro, que já é uma vantagem, quanto ele recua enquanto ele atira e sai da situação de exposição na janela sem tomar nenhum dano. Super vantagem. O cara tá se restando dentro, fazendo um abdominal ali. Ele vê a rotação do carro com os últimos personagens, os últimos dois personagens, dando a volta, ele vai na janela pra ver e acaba vendo embaixo ali o companheiro dele. Então, interessante. Ele sabe exatamente o posicionamento desse cara verdinho. Não sente que tá pronto pra brigar, né? Até uma situação onde ele sabe que o cara pode ter visto ele, pode ficar marcando a janela, ele dá uma volta, ele dá aqui o flanco e sai de frente com o cara. Eu não canso de repetir a importância que o tiro livre faz no jogo, tá? Eu fiquei revoltado quando eu fiz um vídeo sobre submetralhadoras e a galera no comentário falou que não usa tiro livre, que tiro livre não serve pra nada. Então tá aí, tiro livre não serve pra nada. Ninão da galera, dando aquela rasgada de tiro livre pra vocês. Então ele e 7 meliantes, safes finais, ele leva o 7. Ele leva o 7. Cara, é algo diferente, é algo mais. Ele tem um diferencial. Parabéns ao Nino pela jogadona, show de bola, jogado com o Temper aí. E espero que vocês tenham gostado. Vocês me pediram a análise do vídeo por Instagram, pela live e tal. Tá aqui pra vocês. Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Deixe nos comentários o que vocês acharam dessa play. Temos lives todos os dias em twitch.tv.com.ogro, conteúdo exclusivo no Instagram e no TikTok. Um beijo do Ogro. Nosso conteúdo é diferente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.